Música Olha o que eles fizeram com a nossa reserva Dois anos que eles estavam lutando para preservar isso aqui E agora viram os bandeirneiros e ficam fome na nossa aldeia Se não bastasse a Vale, matar nosso rio, matar nossa fonte de vida Agora vieram e puseram fogo na nossa reserva Nós não vamos nos calar, amanhã nós vamos fechar a pista E queremos a mídia aqui para nos defender Música 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 Música